Bem-vindo ao nosso cantinho, hoje nós vamos de frente Rec, mais conhecido no Brasil como Carré de Cordeiro, tá? É uma parte nobre, daqui a pouco vamos ver como é que vai ficar isso, segue o nosso cantinho. O Júnior, o Carré desse animal, aqui é o lombo, tá? O lombo, olha como está marmorizadinho, né? E aqui os ossinhos da costela, né? Se fosse uma carne de gado, seria aqui o Prime Hip inteiro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis ossinhos, tá? Então nós vamos colocar ele dessa forma, direto na parreleira. Eu vou dar uma trabalhada aqui no nosso, na nossa brasa. Olha, já está uma brasa legal aqui, né? Eu vou colocar ele aqui. Dá pra ver. Beleza. Vou colocar nesse brasilinho aqui. Deixa eu ver como é que está. Está bem quente. Então a gente já vai colocar aqui uns três minutinhos, ele vai ficar aqui. Vou botar tipo uma selada, tá? Tipo uma seladinha. Eu vou jogar mais pra cá, pra deixar essa parte aqui perto da firebox. Eu vou servir esse cordeiro com um molhinho fácil, fácil, fácil de fazer, tá? Eu lembro desse molho aqui quando eu faço toda vez da Darcy. Um beijo pra ela. Nós vamos pegar aqui dois alhos. Eu vou pegar aqui mais umas folhinhas aqui de hortelã. Acho que isso aí eu gosto bastante de hortelã. Então, vamos colocar mais folhinha de hortelã. Nós vamos usar esse processador aqui. Esse processador aqui, acho que pequenininho. Vamos colocar aqui os alhos. Então, dois dentes de alho. Vamos lá na receita. Dois dentes de alho. Hortelã. Hortelã. Limão. Limão. Vamos espremer as duas partes, na verdade. Vamos colocar esse restinho de hortelã. Vamos colocar mais essa parte do limão. Mostarda. Pode colocar aí um 100 ml. Aqui tem 200 ml. Estou colocando metade do... Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de pimenta. De parrilha com... Aliás, pimenta do reino com sal. Um pouquinho só, tá? Ah, esqueci na verdade um detalhe. Esse cordeiro ficou marinando desde ontem. Um tempero nosso. Tá? Então, no final, quando eu servir, eu posso salgar por último. Então, ele já está temperado. Se eu fosse fazer ele agora, no momento, sem essa marinada, eu colocaria o sal de pimenta só e fogo. E depois servir com molho. Tá? Só para lembrar aí, que eu acabei esquecendo. Vamos montar aqui o nosso processadorzinho. Top esse processadorzinho, né? Poxa, eu já estou enrolando para falar. Vamos dar uma... Olha que legal. Se ficar muito grosso, você pode até colocar um pouco de água, viu? Eu gosto de deixar uns pedacinhos de... De hortelã, se for possível, do jeito que eu estou fazendo aqui. Fica bem bonito. Fica bem apresentado. Se fosse um liquidificador, dá também, mas, né? Ele vai tudo. Olha como é que ficou o molinho. Vem aqui perto, viu? Ó. Tá vendo os pedacinhos de hortelã? É isso aqui. Dois minutinhos se passaram. Eu vou dar uma olhadinha aqui, como é que está aqui embaixo. Olha, ele deu uma leve seladinha. Eu vou deixar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dar um tombo de novo. A gente volta para ver como é que fica. Júnior, eu virei ele agora. Deu uma seladinha nessa parte, tá vendo? Vem aqui perto, você vê. Agora, eu deixei ele mais dois minutinhos aqui, nessa aqui, tá? Agora a gente vai colocar ele em pézinho. Colocar ele em pézinho aqui, ó. Vamos deixar ele selar a parte de baixo. Aí eu vou subir ele para chegar no... Para chegar no ponto que a gente quer. Mas os dois pontos, as duas partes, estão bem seladas, tá? Eu vou conseguir chegar onde eu quero com essa carne, lá em cima. É por isso que para essas horas a eficácia que tenha uma parrilheira é incontestável, né? Olha lá. Selei aqui, selei ele aqui, tá? E aqui. Agora eu vou subir ele aqui, só para receber um pouco do calor e chegar no ponto que a gente quer. Quando chegar no ponto, a gente corta e já põe um molhinho de hortelã. Então, a nossa receita de hoje, carré de cordeiro com molho de hortelã. Já voltaram. Três minutos de um lado, três minutos do outro, três minutos em pé. Subiu, ficou dez minutos ali descansando. Na verdade não, mas tomando calor para chegar no ponto ideal. Então, esse aqui é o nosso carré de cordeiro. Tá? Tá no ponto do churrasqueiro. Vai cortar, tá muito vermelho. Convidado o seu não gosta de carne no ponto ideal, volta em partes e dá uma selada na carne. Não tem problema nenhum. Então eu vou cortar aqui. Agora a gente vai fazer os carrésinhos, ó. Olha que ponto lindo. Hã? Então já acertamos o ponto. Gente, se quiser fazer uma foto bem apresentável, põe um papel alumínio aqui que eu acabei esquecendo. Tá? Fica bem legal para não queimar o ossinho. Apesar que não queimou. Tá? Cadê o fotógrafo para tirar uma fotinho do nosso carrete? Deixa eu tirar isso daqui. Agora não vou usar mais. Pera aí, deixa eu... Agora nós vamos, ó. Bonitinho. Olha como que ficou. Vou pôr aqui, ó. Você tira uma fotinho também. Ó, eu vou fazer agora uma apresentação, né? A gente vai fazer assim, vai fazer assim. E agora a gente vai vir assim, ó. Molinho de hortelã. Nossa, até eu quero uma foto dessa. A gente tira uma fotinho dessa aqui para nós. Júnior, feito a nossa carréia de cordeiro, eu tenho certeza que está no ponto ideal. O cheiro está, nossa, estou com vontade de comer. Mas eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Vem para cá, Luísa. Tudo bem? Sim. A Luísa é uma modelo Kids de Bauru. Ela atua em várias lojas. Mas fala um pouquinho o que você faz, Lu. É, eu faço gravações comerciais para lojas. Propagandas? É. Precisou da Luísa? Aqui o telefone aqui embaixo. Lu, você vai experimentar um carré de cordeiro. É. Se você gostar, você vai falar, gostei. Se você não gostar, você vai falar, não gostei. Escolhe um, deixa eu ver se não está quente. Ó, peraí que eu vou pegar um negócio aqui para ajudar. Que era o alumínio que eu esqueci. Aquela hora. Então a gente vai colocar aqui, agora, assim. Aqui. Opa, caiu um pouquinho de molho. Desculpa. Segura aqui, está bem quente. Vê se não está muito quente. Dá uma mordida, vê se não está quente e dá uma mordida. Fome. Pode mastigar. Agora é minha vez. E aí, Lu? O que você achou? Achei muito gostoso. E, nossa, o gosto parece de uma... Hortelã? É, de uma hortelã com carne. Então é uma delícia. Então quer dizer que harmonizou, combinou o gosto. Sim. Então a receita foi aprovada. E a Goialu? Segue nosso cantinho. Até a próxima. E aí, Lu? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma